Não há dúvida, foram dois adolescentes? Não há dúvida, foram dois adolescentes autores do ato infracional no caso que se equipara a latrocínio. Um deles fugiu até com a bicicleta? Exatamente, que é o que o adolescente se encontra apreendido. Pela imagem que se observa bem, ele fugindo, saindo da prática deletiva, em cima da bicicleta da vítima, com a roupa atrasada, inclusive cabendo ressaltar que houve apreensão na residência dele, a apreensão essa autorizada judicialmente, que base com as características passadas na filmagem, ele próprio informou, em sede de delegacia, que foi a roupa utilizada no crime. Logo após a prática deletiva, houve diligências interrumpidas realizadas por policiais civis, e a partir do momento que identificou o local do fato, foi o objetivo de analisar várias filmagens, câmaras, enfim, filmagens de diversos locais, estabelecimentos comerciais e também residentes. A partir desse momento, o objetivo foi traçar a rota de fuga, para saber onde o autor do fato realmente residiu, para onde ele empreendeu a fuga. E a partir desse fato, foram analisadas várias filmagens, só para se ter ideia, na rota de fuga foram analisadas 36 filmagens, até chegar nas mediações do poço, quando ele seguiu para o Vale do Regional. Então, foi um trabalho meticuloso. A partir do momento que se tinha que ele passou por uma rua, tinha que sinalizar filmagens naquela rua inteira, para saber se ele dobrou à direita, se ele dobrou à esquerda. Os policiais tinham que se deter às vezes horas em cima de cada filmagem, para efetivamente traçar a rota de fuga dele e saber para onde ele foi.